Finalmente galera, o Banco Santander aumentou a rentabilidade do seu CDB de liquidez diária e hoje eu vou te mostrar todos os detalhes desse CDB como outros investimentos que você também encontra aqui dentro da plataforma do Banco Santander tem aqui LCI e LCA, que são investimentos que eu sei que muitos de vocês gostam então vamos ver juntos todos esses investimentos e também eu vou te falar o que fazer com o seu dinheiro que está investido aqui com uma rentabilidade menor dentro do banco mas antes galera, já curte esse vídeo, comenta aqui a respeito dos investimentos oferecidos pelo Banco Santander e se inscreva no canal para receber vídeos como esse toda semana e que vai ajudar a nossa comunidade a continuar crescendo cada vez mais e alcançando mais pessoas também que querem aprender aqui sobre investimentos e galera, o Banco Santander é um banco que dispensa apresentações é um bancão com uma ótima segurança e ótimos índices financeiros e ainda vem apresentando lucros bilionários todos os anos então é um banco onde você pode ficar tranquilo quanto à segurança e dentro do banco encontramos vários investimentos como opções aqui de renda fixa, ações, EPFs, fundos mulgares, tesouro direto e vários outros investimentos aqui mas nesse vídeo vamos focar aqui nas opções de renda fixa eu quero agradecer aqui ao meu amigo Gilberto no canal Diário de um Investidor que me passou as informações dos investimentos dentro do Banco Santander atualmente eu não tenho conta no banco então ele me ajudou aqui a fazer esse vídeo para vocês e o primeiro investimento que a gente encontra dentro do banco é o CDB Digital Especial e a ótima notícia é que o Santander aumentou a rentabilidade desse CDB de liquidez diária e ele agora rende aqui 100% do CDI não é a melhor rentabilidade que a gente encontra dentro da renda fixa para CDBs com liquidez diária mas agora ele tem a mesma rentabilidade de outros grandes bancos como aqui Banco Itaú, Nubank, Banco Inter e essa é a melhor opção para quem quer começar ali a juntar dinheiro tendo que rendimentos diários e ainda poder resgatar seu dinheiro quando você quiser e agora ele está rendendo 100% do CDI e você pode investir a partir de R$1,00 galera então não tem aqui nenhuma barreira de entrada e qualquer pessoa pode começar a investir a juntar dinheiro ali dentro do CDB muitas pessoas falam que não tem dinheiro para investir mas galera, eu tenho certeza que você consegue começar aqui com pouco com o tempo e aumentando ali os seus investimentos fazer seu dinheiro começar a trabalhar de fato aqui para você todos os dias e não tá, não é isso aqui que vai mudar a sua vida, te deixar rico mas vai ser um dinheiro que você pode sempre contar com ele ali para alguma emergência e quando você começar a investir a sua cabeça muda você acaba procurando aqui outras formas de ganhar mais dinheiro então vale sim a pena começar mesmo com pouco dinheiro esse CDB tem vencimento em 1440 dias, basicamente 4 anos mas você pode resgatar seu dinheiro quando você quiser ou você pode deixar ele lá até o vencimento e no vencimento desse título, o seu dinheiro retorna ali para a sua conta automaticamente já líquido, descontando ali os impostos e você pode reinvestir ele novamente no mesmo CDB e se você tem aqui já um mais conhecimento você pode também procurar aqui outras opções de investimento para esse dinheiro seu, quando o seu título ali vencer nós temos também galera, o CDB progressivo mas esse aqui eu não recomendo porque a sua rentabilidade ela vai aumentando com o tempo mas somente se você deixar seu dinheiro lá investido por muito tempo então na minha opinião ele não vale a pena entre ele e o CDB digital especial que tem liquidez diária sem sombra de dúvidas eu escolheria o CDB digital indo aqui agora para as opções de LCI que estão encontradas dentro do Banco Santander nós temos aqui a LCI de 91% do CDI com vencimento em 12 meses essa LCI ela não tem resgate antecipado já que as regras mudaram e o resgate mínimo aqui para a LCI agora é de um ano e como a LCI do Santander ela vence em um ano somente no vencimento você vai ter acesso ali ao seu dinheiro caso você decida investir aqui o seu dinheiro nesse título do Santander e galera, como vocês sabem, hoje a Selic está em 10,5% dessa forma o CDI, que é sempre um décimo menor do que a taxa Selic do período está aqui em 10,4% assim essa LCI que rende 91% do CDI no momento desse vídeo ela rende aqui ao ano 9,46% mas se a taxa Selic mudar nos próximos meses a rentabilidade desse investimento que é atrelado ao CDN também pode mudar para a LCI de 91% do CDI galera o investimento mínimo nela aqui é de mil reais então há uma certa barreira de entrada maior do que o CDB aqui de liquidez diária e galera, sempre que eu analiso uma LCI ou uma LCA eu gosto de fazer a equivalência com um CDB para saber como atrativa é essa LCI aqui para poder comparar ali com outros investimentos e essa LCI do Santander ela é equivalente a um CDB aqui de 110,3% do CDI em 12 meses o próximo investimento encontrado dentro do Banco Santander é a LCA prefixada de 8,9% ao ano isso quer dizer que independente ali da Selic, da taxa Selic do CDI a sua rentabilidade vai se manter constante por todo o período e afinal aqui de um ano você vai ter uma rentabilidade de 8,9% essa LCA também tem investimento mínimo aqui de mil reais e como nós tivemos um aumento ali na taxa futuro no DI futuro a rentabilidade da LCA prefixada aumentou da semana passada semana passada ela estava aqui com 8,85% e agora ela está rendendo aqui 8,9% esse aumento ele se deve que as previsões futuras das taxas alguns até falam que a gente pode ter que um possível aumento na nossa taxa Selic mas ainda não sabemos o que está por vir aqui para frente a notícia boa é que para quem investe em renda fixa e títulos aqui prefixados a rentabilidade deles subirão caso a Selic aqui volte a subir mas somente aqui para novos aportes se você investiu antes a sua rentabilidade vai continuar a mesma que você contratou no momento que você investiu ali o seu dinheiro e fazendo uma equivalência essa LCA do Banco Santander ela corresponde aqui a um CDB de 10,79% ao ano e como eu disse é importante você fazer essa comparação para poder comparar e assim decidir qual o melhor investimento para você e para o seu dinheiro outra LCA que encontramos também dentro do banco aqui é a LCA de 93% CDI ela tem investimento mínimo como as outras de mil reais mas essa tem aqui vencimento em dois anos dessa forma somente aqui após esse período você vai conseguir resgatar ali o seu dinheiro e aqui esse período de dois anos galera ela seria equivalente a um CDB de 109% do CDI essa LCA ela seria interessante se eu tivesse aqui um vencimento em até um ano mas deixar seu dinheiro preso por dois anos com essa rentabilidade eu acredito que não vale a pena hoje encontramos opções melhores em bancos muito mais seguros também como aqui o próprio Banco Decoval, Banco Inter então na minha opinião por ser um título sem resgate antecipado e atrelado ali ao CDI eu investiria em outros bancos que tenham uma rentabilidade melhor e galera basicamente esses aqui são os investimentos de renda fixa encontrados dentro do Banco Santander mas você também pode investir aqui em Tesouro e em outras opções do banco como eu mostrei para vocês mas antes de encerrar esse vídeo uma dúvida que muitas pessoas têm é se eu fiz um investimento num CDB aqui do Santander ou de outro banco com uma rentabilidade menor agora que a rentabilidade subiu a rentabilidade dos meus investimentos que eu já fiz ela também sobe? e a resposta é não infelizmente quando qualquer investimento aqui que um banco ele aumenta ali a rentabilidade por exemplo, você investiu em um CDB de 99% do CDI nessa rentabilidade ela vai estar a render seus investimentos vão render 99% do CDI até você resgatar esse título ou ele vencer mesmo que o banco tenha aumentado a rentabilidade isso aqui muda somente para os novos aportes novos investimentos não para os investimentos que já foram feitos aqui anteriormente então aqui para novos investimentos que você fizer dentro do Banco Santander esses sim vão render 100% do CDI então dentro do banco você teria alguns CDBs com rentabilidade de 99% do CDI e outros CDBs com uma rentabilidade aqui de 100% do CDI o que nos leva a outra grande dúvida vale a pena vender meus investimentos que rendem menos e investir novamente no CDB aqui do Santander que a partir de agora, desse momento que está rendendo 100% do CDI e na minha opinião não vale isso porque quando você vende um CDB será descontado de você de forma automática o imposto de renda então você pode estar aqui com uma alíquota de 20% 17,5% de imposto de renda e quando você reinvestir seu dinheiro você vai voltar ali para a alíquota de 22,5% porque o imposto de renda é decrescente de acordo com o tempo que o seu dinheiro está investido então quanto maior o tempo que você deixa seu dinheiro investido menor será o imposto descontado quando você for resgatar o seu dinheiro então eu não venderia meus investimentos apenas para investir eles novamente com uma rentabilidade tão pequena é uma diferença de rentabilidade bem pequena o melhor é continuar aportando ali e se você gosta do banco você deixa lá rendendo até quando você precisar resgatar porque quando a gente resgata sempre os resgates são feitos ali dos novos investimentos para os últimos então você sempre vai resgatar o seu primeiro investimento aqui que você fez dentro do banco não o último investimento que você fez que tem aqui uma rentabilidade melhor nesse caso do Banco Santander e galera, esses aqui são os investimentos encontrados dentro do Banco Santander e algumas dúvidas que geralmente vocês me perguntam aqui nos comentários dos outros vídeos mas se você tem outra dúvida não deixe de comentar todo domingo eu estou tentando aqui postar um vídeo respondendo as perguntas de vocês inscritos aqui na nossa comunidade então se você tem alguma dúvida comenta, me pergunta que eu estou aqui para ajudar vocês e da mesma forma que eu ajudo vocês o que eu te peço em troca é que vocês também me ajudem curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal galera, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê no próximo vídeo e aí